Um outro projeto de software livre também que roda no Windows 11, que ganhou bastante notoriedade, apesar de ser bem antigo, é o Power Toys. O Power Toys ficou muito mais poderoso, desculpando o trocadilho com o nome dele, mas no Windows 11 ele ganhou uns contornos totalmente diferentes e passou a ser muito mais útil para os usuários com o Face Zones, uma série de coisas assim. Me conta aí, quais são as novidades do Power Toys nessas versões mais recentes do Windows 11? Bom, o Power Toys no aplicativo, como você falou, ele é bem antigo, acho que as versões arcaicas, digamos assim, dele já era lá da época do Windows XP, digamos assim. E ele sempre foi um software livre, assim, feito pela própria Microsoft, um departamento, acho que atualmente chama Microsoft Garage, que é tipo a garagem da Microsoft, que eles ficam brincando de, provavelmente nas horas vagas ficam brincando de criar programas para o sistema onde eles são pagos fazer isso, mas não sei. Mas enfim, eles criaram isso como uma forma de adicionar recursos que talvez faltassem no sistema, sim, para ver se, quem sabe, a galera goste e quem sabe trazer em versões futuras o sistema. Um dos diferenciais, eu não acompanho muito, não conhecia o explicativo na época que eu usava o XP, mas dá uma pesquisa depois, eu lembro que ele, um dos diferenciais dele era adicionar múltiplas áreas de trabalho ao Windows XP, na época, que era algo bem legal, tinha outros recursos também, mas que é um exemplo de coisas que tinha no Power Toys, que virou nativo hoje em dia, o Windows 10 trouxe esse recurso formativo, e atualmente ele tem vários recursos e vários features que adicionam recursos bem interessantes no Windows, tanto o Windows 10 quanto o Windows 11, o Windows 11 ele funciona em ambos os temas operacionais, a única diferença para o Windows 11 é que ele realmente tem a interface de Windows 11 mesmo, fica mais coesa com a questão do sistema, mas todos os recursos funcionam em ambos os temas operacionais, que, cara, a gente pode citar vários aqui, um que você falou, por exemplo, é o FinC Zones, que é uma forma de você gerenciar melhor as janelas na sua área de trabalho, então você tem esse monitor lá, que por uma forma nativa você consegue pôr dois aplicativos divididos, ou quatro em cada canto da tela, no FinC Zones você consegue expandir isso de forma literalmente infinita, você pode criar, que se você por acaso tiver espaço na tela e precisar colocar dez aplicativos na sua tela de forma bem organizadinha e dividida igualmente, ou dar prioridade para um, você consegue criar layouts ali no aplicativo, e a partir de quando você arrasta a sua janela utilizando um atalho de teclado ali, você consegue literalmente colocar as janelas na sua tela ali de uma forma que você quiser, então, tipo, um negócio que, para otimizar a questão de workflow na tela, isso não é fantástico, galera que usa telas 4K, assim, inclusive, fica a dica para o Dio aí, que eu vi ele sofrendo no Instagram hoje mesmo, sobre a tela 4K, vi ele falando, fica a dica para você aí, Dio, você consegue organizar melhor, otimizar muito a sua interface de trabalho aí, tem aplicativos, por exemplo, para quem é designer, tem um seletor de cores, então, tipo, você aperta um atalho no teclado ali, você consegue pegar um seletor de cores para você pegar a cor exata, cor que estiver na tela para você, um código extra decimal de alguma coisa que estiver aparecendo na sua tela, isso para quem trabalha com qualquer coisa de design, é uma mão na roda gigantesca, eu, por exemplo, uso diariamente isso, tem um recurso chamado Power Toys Run, que é muito parecido com Spotlight, na Apple, assim, digamos assim, aquela barriga de pesquisa fica no meio da tela para você pesquisar o que você quiser, aplicativo, fazer cálculo, buscar arquivos, buscar comandos, então, tipo, para quem, se por acaso você é usuário Mac e Windows, você tem essa ferramenta aí para você integrar, acho que Linux tem uma coisa parecida também, né, que a gente estava conversando. Sim, sim, na verdade, você está falando desses recursos aí e está vindo o nome dos programas que são equivalentes no Linux na minha cabeça, né, por exemplo, o Fancy Zones, em ambientes Linux, normalmente a gente chama de Tile Window Manager, então, tem diversos Tile Window Managers, e também tem extensões para Gnome e para KDE, que você consegue criar esses layouts mais avançados, né, no Linux, geralmente você consegue fazer essas divisões também, né, de dividir no meio ou dividir em quatro áreas iguais, e essas outras extensões, como o Key Tile Manager ou alguns scripts do Call-in, que são para o KDE, você consegue realmente fazer uns layouts bem avançados, assim, colocar umas regras tipo o Fibonacci, para ir dividindo a tela sequencialmente, dependendo de quantas janelas você utiliza e tal, bem bacana, e é, cara, que fantástico, tem um recurso nativo, assim, agora no Windows também, e um outro recurso que você citou aí, que é o Color Picker, né, de você ficar pegando cores na tela, cara, eu uso essa parada todo dia no Linux, eu uso um programa que é nativo do Gnome, que chama Seletor de Cor, né, que criativo o nome do programa, que chama Seletor de Cor, eu até fiz um tutorial para ele, acho que foi para o blog de Olinux mesmo, para o nosso canal de clipes, explicando como que utiliza alguns recursos dele, que, cara, é tão prático para a gente que trabalha com criação, ao invés de você tirar um print e ir abrindo um editor de imagem lá, pegar aquela cor, meu, você aperta uma tecla, vem a conta gotinha, pega ali a cor que você precisa e segue a vida, entendeu? Eu tive uma epifania no dia que eu achei esse programa, porque, sei lá, reduziu algumas tarefas bestas que eu era obrigado a fazer de minutos para segundos. Sim, aí são coisas pequenininhas, mas é o que a gente vê no final do dia, gasta um tempão bem considerável no nosso dia, que a gente podia estar tentando fazer outras coisas ali, então, cara, realmente assim, facilita demais, demais o trabalho. Tem outras coisas, assim, só para exemplificar aqui no Power Toys, tem uma que eu gosto muito, eu uso demais também, é o Always On Top, que é para você fixar uma janela sempre acima das outras, então, tipo, não importa o que você fizer, aquela janela vai ficar sempre acima. Temos também redimensionamento de imagens padrão, então, você pode selecionar várias imagens, você clica no botão direito e fala, ó, quero que todas as imagens fiquem em 720p, então, ele vai compactar todas as imagens ali nesse tamanho, então, isso facilita, coisinhas bestas, assim, que, mano, facilita demais, economiza um tempo bem considerável no seu dia a dia, renomear arquivos em lote, tem muita coisa legal no Power Toys, é uma ferramenta bem legal também, e é código aberto também, a galera que quiser pegar, ela está lá no GitHub, para pegar também, mesmo sendo da Microsoft, está lá no GitHub, e, cara, é uma ferramenta bem poderosa mesmo, para otimizar o workflow da galera.